O assunto agora é para todos os homens. Desde pequeno, a gente pensa que se preocupar com a saúde diminui nossa força, principalmente quando o assunto é o exame de prevenção ao câncer de próstata. Estamos aqui para por fim a isso. Cuidar da própria saúde é sim um sinal de força. E todo homem deve estar atento ao perigo que essa doença representa. Novembro é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Esta é a doença mais comum nos pacientes acima de 50 anos de idade. Portanto, todo paciente acima de 50 anos de idade ou pacientes de 40 anos que tiveram história familiar positiva deve realizar seus exames de prevenção. Procure seu médico e converse sobre o assunto. O diagnóstico precoce é o fundamental nessa doença. Novembro Azul, Previna-se! Novembro Azul, Previna καun. Novembro Azul, Previna-se ! Novembro Azul, Previna de máquina!